Segura o pipoco Respeita o meu sertão, aqui é diferente, nós derrubamos boi com a mão Todo mundo sabe que eu te diferei ouro, que criei na fazenda, soma tudo sem senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão, aqui é diferente, nós derrubamos boi com a mão Veste dia, meu cavalo, chicote, é meu cartão, 300 gramas de ouro tem aqui no meu cordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade, invejoso fica louco, que já sabe Sou vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Ô, tá rabofado bonito! Todo mundo sabe que eu te diferei ouro, que criei na fazenda, soma tudo sem senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão, aqui é diferente, nós derrubamos boi com a mão Todo mundo sabe que eu te diferei ouro, que criei na fazenda, soma tudo sem senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão, aqui é diferente, nós derrubamos boi com a mão BCD é meu cavalo, chicote é meu cartão Trezentas gramas de ouro tem aqui no meu bordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Invejoso fica louco, que já sabe Sou vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Vai, 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 vai Essa pisadinha só saco ali toca papai Simbora Sou vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy